Fala pessoal do Tranquilo, aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez eu estou aqui para mostrar as listas que fizeram 5-0, ou melhor dizendo, as melhores listas que fizeram 5-0 nessa primeira semana pós-banimento. Bom, algumas coisas que eu quero falar para vocês, eu acho que talvez vamos começar falando sobre a questão da quantidade de listas. Aqui nós tivemos 40 decks fazendo 5-0, alguns desses 40 decks foram pré-banimentos, como por exemplo, essa lista aqui do Beico de Geia, que eu vou abrir aqui para vocês, que ela está utilizando o Atog. Esse 5-0, por exemplo, do Beico de Geia, foi feito quarta ou quinta-feira, que foi antes do banimento, mas contabilizou aqui entre as listas que fizeram 5-0. Mas eu imagino que dessas 40, mais ou menos umas 35 desses decks foram pós-banimento, o que é bem interessante. Eu vou fazer um comparativo aqui para vocês e vou mostrar o 5-0, o último 5-0 que nós tivemos pré-banimento, e aqui nós tivemos 21 decks fazendo 5-0. E agora, pós-banimento, pelo menos nessa primeira semana, vamos ver como é que vai ser daqui para frente, mas nós tivemos 40 decks. Ou seja, o que isso quer dizer? Que tem muito mais decks viáveis, pelo menos nesse primeiro momento, que tem muita gente testando coisas novas. Muitas dessas coisas novas que foram testadas tiveram sucesso, vários tipos, diferentes estratégias tiveram sucesso. Tanto agro, como combo, como mid-range, vários tipos de mid-range também, fazendo bastante resultado. Mas vamos lá. Um recado que eu acho que é muito importante que eu quero dar aqui para vocês é em relação à Liga Magic. Lá vocês podem comprar cartas pelo Marketplace da Liga Magic, pesquisando pelos melhores preços. Eu estou aqui, por exemplo, com o Grupo de Abordagem, que é uma carta que muitas pessoas falaram bastante na questão do X dominando, talvez do Boris Bully dominando, e o Boring Party, junto com o Anoid Outdoor, são duas cartas que são muito boas contra o X. Então eu imagino que elas vão ganhar bastante espaço a partir de agora. E ela está aqui por um preço muito baixo, vocês podem pesquisar aqui pelos preços, pelas lojas, e comprar aqui pelo Marketplace. Lembrando que nesse mês de janeiro vão ser sorteados 80 kits de pré-release de Kamigawa Neon Dynasty. Então se vocês quiserem ganhar um desses 80 kits, a cada R$100 em compras no Marketplace, vocês ganham um cupom. Mas com o código promocional Weber, que é o código que eu vou mostrar aqui para vocês, a compra de vocês vai ter o valor dobrado. Então vamos supor que vocês comprem R$100 em cartas ou em produtos selados. Com o código Weber, a compra de vocês de R$100 passa a R$200, ou seja, vocês vão ganhar dois cupons e ter uma chance muito maior de ganhar um desses 80 kits que vão ser sorteados em janeiro. Lembrando que todos os meses tem esses sorteios. Beleza? Agora que a gente está aqui para mostrar as listas, eu estou bastante animado para fazer isso. Eu vou começar aqui mostrando, essas listas são as pré-ban. Eu vou começar aqui mostrando algumas listas de Affinity e também de Tron, que fizeram resultado aí nesse pós-banimento, tá? Lembrando que o Affinity ganhou o challenge de sábado, né? Então, obviamente que isso significa que o deck continua como uma opção. Imagino que o power level do deck está bem mais baixo em relação ao que estava antes. Não está tão opressor quanto estava. Mas o deck ainda tem várias opções de formas, né? Também de como ser montado. Então eu vou começar aqui com uma lista do Fake Shaver, que fez 5-0. E que está utilizando aqui o Glaze Fiend, que é um artefato de duas manas, 0-1. Toda vez que outro artefato entrar no campo, sobre seu controle, inclusive terreno e ficha de artefato também, recebe mais 2 e mais 2 até o final do turno. Então vamos supor que você faça Glaze Fiend turno 2. Daí turno 3 você vai lá e faz terreno, faz uma estrela, faz um dispute. Daí você vai criar um tesouro, vai ganhar mais um mais 2 e mais 2. O terreno também entregou. Daí do nada o Glaze Fiend está 8-9 voar. É claro que não é uma criatura que bloqueia muito bem, mas é uma criatura bem interessante aí para ser utilizada também no Affinity. Lembrando que essa lista aqui, por exemplo, não está utilizando o Discípulo da Câmara, que também continua aí válido no formato, mas essa lista aqui foi a que fez 5-0. Mas eu vou mostrar aqui uma lista que não fez 5-0, mas que fez top 16, que é parecida com a que ganhou o Challenge no sábado, mas que é do Luffy aí, o Luffy do Chapéu de Palha, fez aí top 16 com uma lista, daí sim com o Discípulo da Câmara, mas na temática do sacrifício de artefatos. Então, por exemplo, aqui como tem 4 discípulos, o Luffy está optando por 3 makeshift. Eu imagino que nenhuma dessas duas listas tem o mesmo Power Level do que o Affinity costumava ter, mas essas duas listas ainda são opções boas, viáveis, principalmente se for um metagame mais aberto, então as pessoas não vão conseguir ter tanto espaço no sideboard para colocar, por exemplo, 4 Dust to Dust, que era uma coisa que costumava acontecer bastante. Então, principalmente por esse motivo que essas listas podem ganhar bastante espaço, por ser um meta mais aberto e mais imprevisível. Vamos falar então... Depois eu falo sobre o Monoblack aqui, vamos para as duas listas de Tron que fizeram 5-0, tá? Eu até falei isso em alguns podcasts, lá no Draw do Monarca, por exemplo, e eu falei que o Tron está sendo, pelo menos nesse primeiro momento, um pouquinho mais difícil de se achar uma lista em relação ao Affinity. O Affinity, logo de cara, no primeiro Challenge, já foi lá e foi campeão, e o Tron está sendo um pouquinho mais difícil, mas apesar disso, temos duas listas aqui fazendo 5-0. Uma é do Baladim, vocês percebam que essa versão aqui de Tron, com o Seagate Oracle, o Drifter, o Ratchet Grief também, bem interessante, né? Sete manas, quando tu casta, compra uma, então mesmo se anular o Ratchet Grief, tu ainda vai comprar uma carta e tem voar, bloqueia muito bem, ataca muito bem. E essa lista aqui, ela é interessante porque ela utiliza apenas duas cores, então é como se fosse quase um UG Turbo Fog, mas com a temática do Tron, né? Tem três Simic Signet, um Honored Harloon, mas eu acho que o mais importante em relação a essa lista aqui, a gente não vê, por exemplo, Fire Cannonade, a gente não vê Castdown, a gente não vê Ephemerate na lista, apenas cartas azul e verde. Tem o Jinrova Horror aqui, uma cópia no main, uma no side, né? Então é um splashzinho ali bem de leve para o preto, possibilitado também pelas Driving Isle e pelo Honored Harloon, que pode, é tipo um Bounders, mas ao invés de comprar carta, tu exila uma carta de um cemitério, então pode ser bom ali numa partida específica que utilize bastante o cemitério. Mas eu acho que é bem interessante, né? Uma outra coisa, uma outra carta também que a gente não vê aqui no sideboard, que era uma carta que era muito poderosa no Tron, é o Pyroblast. O Pyroblast era quatro cópias no side, e contra o X, assim, trazer as quatro Pyro, e era muito boa contra o X, né? Não é mais o caso aqui, mas ainda assim é uma lista que fez 5-0, e vamos ver, né, como é que vai ser a questão da força dessa lista. E eu acredito que essa seja a lista mais próxima do que a gente costumava ter, né? Já que tem aqui o Miscal Teachings, apesar de que seja apenas uma cópia, tem a Paz Momentânea, então é o mais próximo do Tron Antigo até o momento. Mas, aqui essa outra lista, é uma lista que eu acredito que seja bem divertida de se jogar, é meio que como se fosse um turbo de criaturas, já que tu vai utilizar aqui quatro Uncente Steerings, que é, por exemplo, utilizada no Modern, né, pra procurar os terrenos de Urza, pra fechar o Tron o mais rápido possível, né? E além disso, né, tu tem muitas ameaças que são em colores, como o Wretched Griffith, que também tá utilizando aqui nessa lista, o Lamog's Crusher, também o Ruin Processor. Daria pra usar a criatura com cascata, talvez? Não, eu não sei também. Ó, tem o Scorer from Existence, e também tem quatro Crop Rotation, pra tentar acelerar e colocar uma dessas criaturas grandes o mais rápido possível. Esse tipo de Tron aqui, eu acho bem legal de se jogar com o deck e contra o deck, porque é um deck que ele só vai fazer criaturas enormes, né, tipo Fangre Marauder, o Lamog's Crusher, e vai tentar ganhar o jogo dessa maneira, não vai ser uma coisa, tipo, meio que flicando Stonehorn de Igniteria, até não poder mais, e eventualmente tu não ter o que fazer e ter que conceder o jogo. Bem interessante mesmo essa lista, tem um Weather, dois Wilt, bem fora, assim, do normal, né? Tem três estrelas e quatro esferas. É estranho, tipo, eu acho que estrela é até melhor do que esfera, mas esses artefatos aqui, quando eles morrem, eles trigam o Fangre Marauder também, então tu ganha bastante vida, né? A Relíquia também é um outro artefato ali, pra ser buscado, por exemplo, com Ascent Steerings. Então, um deckzinho bem legal. Eu acho que dá pra fazer uma versão mais ou menos assim, mas com uma segunda cor, tá? Eu acho que talvez um vermelho pro Boring Party seja uma carta bem interessante, ou... não sei. Vamos lá. Então, bem legal aí ver essa lista de Tron também. Vamos lá, vamos falar então sobre o Monoblack, que é um deck que não tinha chance contra Tron, não tinha chance contra Affinity, e agora tem mais espaço, porque ele consegue reaparecer. Essa lista aqui é do Gilmore, hein? Salve pro Gilmore. Fez esse 5-0 aí essa semana. Inclusive, ele postou lá num grupo do WhatsApp que ele tinha feito esse 5-0. Ele, inclusive, fez outro 5-0 além desse, tá? E uma coisa que, em relação ao Monoblack, que além desses dois 5-0 do Gilmore, que eu tô sabendo, mas que só foi publicado uma dessas agora aqui, né? Além disso, tem um top 4, que daí não foi do Gilmore, mas nesse domingo teve um Monoblack fazendo o top 4. O que eu acredito que seja muito positivo, porque o Monoblack é um deck muito mais fácil de tu conseguir explorar as fraquezas, né? É um deck com criaturas muito pesadas, como o Mercador, que tu consegue muito bem explorar as fraquezas, mas não deixa de ser um deck forte. É um deck forte, mas com muitas fraquezas. Então, dá pra explorar muito bem essas fraquezas. Mas essa lista aqui com o Deadly Dispute, eu acho que esse foi o segundo 5-0, né? Que daí ele resolveu colocar o Deadly Dispute e a Blood Fountain, pra poder ter essa recursividade das criaturas. Bem interessante, né? Bem interessante. Também tá utilizando aqui Vault of Whispers pra poder sacrificar com o Deadly Dispute. Apesar de que eu acho que o Vault of Whispers não combina muito bem com o Defile, tá? Então, eu não sei se essa é a lista ideal, mas eu imagino que Monoblack, de uma maneira geral, é uma opção aí mais daqui pra frente, né? Também uma lista que eu quero mostrar pra vocês, Monohead Agro, fazendo resultado, que é uma lista de Red Deck Wings. Não tem muito... Não tem muito diferente do que a gente tava acostumado a ver, né? Tem até o Starfire aqui. Starfire, Fire Blast, Goblin Granada. Starfire não faz nem sentido nessa lista, porque não tem Matrona. Não faz sentido nessa lista, mas tudo bem. Starfire tá sendo utilizado aqui, mas se fez 5-0. É mais pra mostrar aqui que decks agros vão poder aparecer mais, já que agora, por exemplo, a Finite, que era um deck muito bom contra agro, não tá aparecendo, né? Mais tanto. E também Tron, apesar de que, especificamente, o Red Deck Wings era bom contra Tron. Ó, eu quero mostrar aqui essa lista do campo aqui, que fez um 5-0 de stomp. Parabéns aí. E o que eu mais gostei dessa lista do campo, desse 5-0 de stomp, foi ver o Bail Grof sendo jogado, que era uma carta que eu tinha completamente esquecido, que ela tava no formato, mas aí, com o banimento, a gente voltou a lembrar que ela existe. E o Bail Grof é tipo aquele bicho que é duas manas 5-4, como custo adicional. tu ou sacrifica uma criatura, que pode ser o Young Wolf, né? Que volta, como uma 2-2, ou tu paga 13. Então, tu paga 5 e baixa, né? O Bail Grof. E tem aqui também 2, 4, melhor dizendo, Mutagenic Growth, que pode proteger as criaturas de Cannonade, por exemplo. Então, uma lista aí, pra quem gosta de stomp, essa lista aqui é um prato cheio aí, com Bail Grof e Young Wolf. Bem legal mesmo. Ó, vamos lá então. Ó, o G Monteiro fez o W Evoke. O W Evoke é a lista aí do... A lista não, né? O deck que o Max aí sempre tá tentando, tá colocando aí no meta. Inclusive, o Max, ele fez uma liga, né? Postou uma liga no canal dele com o W Evoke, que obviamente que é um deck que também, né? Tende a também ganhar mais espaço nesse metagame, já que era um deck que não tinha como esse deck ganhar de Tron. Era simplesmente impossível, né? Então, agora, esse deck, talvez, tendo menos Tron, ou os Trons estando um pouquinho mais fracos, esse deck possa aparecer bastante, né? Ele é um deck muito bom contra fadas, já que a carta Soul of Migration, ela é muito boa contra fadas, porque tu faz ali com o Evoke, coloca duas fichas, faz um Ephemerate, ou então, um Late to Dinner, né? Voltando ela do cemitério pra mesa, e daí tu faz mais ficha, então ela é muito boa contra decks do X. Então, é uma resposta aí, caso tenha muito o B, o R, o W Evoke é uma excelente opção. Falando em excelentes opções contra o X, nós temos aqui Cascata, Cascata que, ou melhor dizendo, RG Cascade, ou RG Ramp, ou RG Land Destruction, porque tem Thermocars, Timon, Vulli, Asseidmos, e aqui nós vemos, ah, na verdade, pessoal, desculpa, tá? Eu não tinha visto que tem o Bondress, então essa lista aqui foi pré-Ban, pré-Ban, tá? Eu não tinha visto, mas é importante ressaltar que eu enfrentei, vamos aproveitar e falar alguma coisa em relação ao RG, tá? Vamos falar uma coisa em relação ao RG. Eu enfrentei um RG esses dias de Affinity, perdi, e, cara, é bizarro como RG não conseguia, de maneira nenhuma, ganhar de Affinity. Não conseguia, tipo, o Thermocars não faz praticamente nada, porque tem os terrenos inestrutíveis, o Monvulli, a mesma coisa, então era simplesmente quase impossível, daí tu tinha que apelar para, tipo, 3 Gorilla, Grudge, tá, beleza, talvez, se tu tivesse muita sorte, tu conseguisse ganhar, mas é um deck que também ganha bastante espaço, né? A gente vai ver mais algumas listas usando as criaturas com cascata, e as duas criaturas com cascata são ótimas contra o X, também são ótimas contra o Boros Bulli, então é uma resposta aí a um possível meta com bastante o X e o Boros Bulli. Ó, vamos falar então sobre mais um deck mid-range aqui, que nós temos, que é uma lista do Jogando Pelado de Rakdus Kuldota. Por que Rakdus Kuldota? Porque ele está utilizando o Kuldota Rebirth, outra carta que também não estava aparecendo no meta e no pauper, né? Uma mana vermelha, com um custo adicional, tu sacrifica um artefato e coloca 3 fichas de Goblin 1 barra 1. Então tu pode sacrificar, obviamente, ou o Ikor, ou é o Spring, né? Ou a Estrela Cromática. E o grande lance é que tu já tem, né, também o Deadly Dispute pra justamente fazer isso, fazer esse sacrifício no Ikor ou na Estrela Cromática. E é bem interessante que a Nihil, ela, de certa forma, ela também funciona como um Ikor ou uma Estrela, porque quando tu sacrifica a Nihil Spellbomb, pode pagar uma preta pra comprar uma carta. Então é uma forma também de ter uma forma extra de sacrificar artefatos e comprar carta no processo. E essa lista aqui também utiliza o Cleanse and Whitefire e o Bleak Coven Vampires, que tem um Metal Craft e quando tem 3 ou mais artefatos, cada... o jogador-alvo perde 4 de vida e tu ganha 4 de vida. É tipo um mercador, né, pra um deck assim e também, né, tu consegue finalizar com os Galvanics e com os Raios e o Ardente Elementalist pra voltar os Galvanics e os Raios. Bem legal esse deck também, né? Bem legal de estar vendo ele fazendo resultado. Uma lista bem direta aqui, né, do jogando pelado. Ó, vamos lá então falar sobre o Amoras, né? O Amoras 27 com uma lista aqui de não é Zet Blitz, apesar de que eu enfrentei ele jogando de Zet Blitz, então ele tá também tentando, né, fazer um 5-0 de Zet Blitz, mas ele fez com o R, Delver, Fadas, Genji Bruto, Ninja... Cara, eu acho essa ideia muito louca. Olha só que loucura, né? Tu faz, tipo, um Genji Bruto, coloca um Bone Splitter, bate 3 e é isso. Esse é o deck. Daí tem o Off-On-Mind, né, que quando tu controla um humano e um não humano tu compra duas. Outra carta que a gente, né, tinha esquecido que ela existia nesse meta, agora ela pode ter mais espaço até quem sabe num Jeskai Affinity, né, com Ardente Recruit. Counterspell, Bolt, Galvanic e Brainstorm. Nossa, que loucura esse deck. Talvez uma coisa que eu colocaria nessa lista aqui é TOTCAST, já que tem bastante terreno artefato aqui, né? Acho que daria pra tentar ali 4 Off-On-Mind e 4 TOTCAST, né? Vamos lá então pra mais uma lista aqui, uma lista que fez 5-0, que é a lista do King Strawberry. Agora sim, né, uma lista de cascata que sim foi pós-ban, imagino eu, mas que utiliza aqui 2 Dinossauro, 4 Boring Party, 3 Muldrifter, então é uma lista basicamente pra ganhar de 1x, né? E faz isso muito bem, né? Faz isso muito bem. Inclusive utilizando o Abundant Harvest, que tu escolhe terreno ou não terreno, uma carta que nunca chegou a ver jogo, mas que agora tá ali, né, aparecendo, e daí tu vai revelando cartas até achar uma carta do tipo escolhido. O Savo Morasa também é um ramp, né? Bem pra ganhar de 1x e de Boros Bulli mesmo. Vamos lá. Agora a gente vai ver uma lista de Boros Monarca. Olha aí. Boros Monarca que muita gente falou, né? Que o Prisma também ia afetar o Boros Monarca. Obviamente que o Prisma era utilizado no Boros Monarca. E a gente tá vendo aqui nada mais, nada menos do que lindoso, né? Que é tipo um cara que ele é especialista nesse tipo de deck. Ele já, assim, pra quem não sabe naquele período de 2018, 2019, ele jogava tipo muito de Boros Monarca. Sempre tava jogando com esse deck e sempre fazendo bons resultados, né? A gente tem uma lista aqui sem o Prisma, então tem 4 Golden Egg pra fazer esse fixing. Dois Spear Supplies que pode até ser melhor do que o Prisma em alguns aspectos, já que tu vai ter um card advantage porque tu compra uma quando entra e depois tu pode sacrificar pra comprar outra. E o Alchemist's Vile que é bom pra proteger o Monarca. Tu vira e sacrifica e a criatura não ataca e não bloqueia, por exemplo. Então ela pode ser boa nesse sentido. Mas o grande, o mais legal é mostrar que o Boros Monarca é uma opção viável mesmo sem ter o Prisma, né? É um deck que ele não precisa tanto assim do Prisma porque é um deck de duas cores, não é um deck de cinco cores. Então, tipo, não faz tanta falta assim o fixing, até porque tu tem 4 Wind Scared Craig, 4 Boros Garrison, então não faz tanta diferença. E uma outra coisa que eu acho que é importante ressaltar é que o Boros Monarca ele sofria muito de tabela pelos rates que o Affinity, que eram pro Affinity. Ou seja, Dust to Dust que o pessoal, ah, eu vou colocar Dust to Dust pra tentar parar o Affinity. Daí ia lá e dava dois Dust to Dust nos terrenos, sei lá, nos terrenos do Boros Monarca, que nem, ó, na Grande Fornalha e num Prisma do Boros Monarca. Daí atrapalhava muito a estratégia do Boros Monarca. Então eu imagino que tendo um pouco menos de Affinity, tendo menos Dust to Dust, né, nos Main e nos Sides, esse deck aqui possa voltar a aparecer apesar de ter perdido o Prisma. Beleza? Vamos lá então, próxima lista que nós temos aqui. Não sei nenhum, não sei nenhum que é o... esqueci o nome, ele é de Santa Maria. Esqueci o nome, é o... Ah, cara, esqueci, foi mal. Mas é uma lista que já tava aparecendo, né, pré-banimento, né, mas agora tá continuando aparecendo, inclusive eu enfrentei ele essa semana e acho que é Cássio, se eu não me engano é Cássio o nome dele, mas que utiliza aqui o Reckless Impulse, Temur Battle Rage, é uma lista que também tinha dificuldade contra Affinity, tá? Talvez contra Tron ela era bem boa, mas aqui é um deck que continua podendo aparecer aí no meta. Beleza? Bem legal esse... Também é conhecido como Hot Dogs, né, esse deck. Ou Mono Head Blitz ou Hot Dogs. Bem legal esses dois nomes também. Vamos lá. Ó, mais um deck aqui que já tava aparecendo, mas tá aparecendo aqui também, né, fazendo 5-0, que é o Naya Fractius. Naya Fractius aí, o Iron and Paper fez esse resultado de Naya Fractius, né, com Blade Back Sleever, Hunter, né, e várias outras cartas. O Spinner at Sleever acaba sendo muito bom nesse meta, né, porque dá alcance pros Teus Fractius, então ele ajuda contra Fadas, ajuda contra Boris Bully. Não sei se tem o que dar vigilância aqui, né. Não tem o que dar vigilância, mas vigilância mais alcance pode ser uma excelente estratégia ali contra Boris Bully, por exemplo. Uma lista de Infect fazendo resultado, Sorceress Queen, né, então fazendo esse 5-0 aqui, bem interessante, né. Imagino que Infect não esteja muito forte no meta, mas é bom, né, ver, é bem refrescante, digamos assim, ver esse deck também fazendo resultado. E as últimas três listas que eu quero mostrar pra vocês são listas pra caso o metagame esteja muito voltado pra Boris Bully e decks como Boris Bully, BW, que são aqueles decks mais combo. São aqueles combos que eles não interagem tanto assim. O primeiro deles até sofre bastante pra BW, pra Boris Bully, mas principalmente os dois últimos que eu quero mostrar, esses dois últimos aqui, são opções pra caso o meta esteja muito lento com muitos mid-ranges, tá. O primeiro que eu quero mostrar é o Barreiras. O Barreiras ele é ótimo contra também o X por causa do Cascata, inclusive, por causa da Cascata, inclusive eu fiz um 4-1 hoje com o... esse... um RG. deixa eu ver se eu tenho a lista aqui... Ah, eu não tenho... o Magic Online não tá aberto, mas eu postei no Twitter, inclusive, a lista de RG que eu fiz 4-1. Essa habilidade aqui realmente é muito boa contra o X e o Boris Bully. Inclusive eu ganhei uma partida turno 3 de Boris Bully contra o Paralax, que sempre jogou de Tron, agora tá de Boris Bully. Vamos ver se ele volta aí pro Tron achando uma lista boa. Mas é um deck muito bom, né? Inclusive tem o combo, né? O combo do Freed from the Real com o X-Bane Guardian pra fazer Mana Infinita no pós-Side. Ah, então agora vamos pras duas últimas listas. Essa lista aqui fez 5-0 com o Siding Haken, que é uma opção pra caso o meta esteja muito mid-range, que é o Storm. Storm, né? Que a gente viu com o Shatter Storm. Imagino que aqui vai estar bem mais fraca do que costumava ser, mas ainda assim é uma estratégia viável, é uma estratégia possível, que não vai ser muito jogada, né? Porque é um deck relativamente difícil de se jogar, mas tá aí, né? Fazendo o resultado, fazendo esse 5-0 nessa semana. E o que eu acho bem interessante é que agora finaliza com o Kessig Flame Briefer, que toda vez que tu casta uma mágica de não criatura, causa um de dano em cada oponente. Então a ideia é tu fazer um monte de mágica, daí tu vai lá, faz o Galvânico Relay, e no próximo turno tu faz dois Kessig e Flame Briefer, e faz mais um monte de mágica, e finaliza, né? Com o efeito do Kessig. Bem interessante mesmo. O que eu acho bem legal também nessa lista é o Feldon's Crane, Feldon's Cane, que tu paga uma, vira, embaralha o teu cemitério no teu deck, e depois tu remove o Feldon's Cane do jogo. Bem legal, e é uma opção caso o meta esteja com muito Boros Bully. Falando nisso, vamos falar então sobre a última lista, uma lista que fez 10-0, ou seja, essa lista ela ganhou 10 partidas e não perdeu nenhuma, por que que ela fez 10-0? Inclusive tem o vídeo do Brian Cook, no YouTube, pra quem quiser acompanhar toda essa jornada, e muitas dessas 10 partidas, imagino que umas 3 ou 4 ele enfrentou um Boros Bully. Então, beleza, Boros Bully é um deck super lento, é bom contra o X, tudo mais, mas não tem tanta ferramenta pra parar com um Cycling Combo. Tem até o Prismatic, mas daí vai ter o Flaring Pain pra fazer com que o dano não possa ser prevenido. E o que eu achei bem legal dessa lista aqui do Brian Cook, que não fez 5-0, fez esse 10-0 no Challenge, ganhou o Challenge, é que também utiliza o Exumar, o Exumar podendo voltar a Stripped River Winder do cemitério pro campo. E como é que ela faz isso? Tu vai lá, cicla, coloca no cemitério e faz o Exumar, volta uma criatura, daí tu tem uma 5-5 com o Hexproof. Essa estratégia aqui de voltar uma 5-5 Hexproof, ela não era muito boa contra a Finite, que a Finite ignorava com os Discípulos, com a Tog, seja lá como fosse, e ela também não era muito boa contra a Tron, porque tu tem uma 5-5 com Hexproof, não faz muita diferença, porque o Tron vai tentar ganhar o jogo com as pás momentâneas de qualquer jeito. Então não faz diferença tu ter uma 5-5. Mas agora que a gente tá num meta mais de Uxias, de decks que vão tentar interagir um pouco mais, uma 5-5 Hexproof, ela é de bastante respeito na partida. Então eu acho que essa também é uma lista aí pra caso o meta esteja bastante voltado para os mid-ranges. Então o meu recado aí pra todo mundo que tá assistindo aí até o final desse vídeo é vamos montar deck, vamos ver aqui, vamos montar alguns desses decks que fizeram 5-0, porque o metagame ele pode, né, vamos ver como é que ele vai evoluir também, né. Tem algumas formas de parar, né, os Uxias, os Boros Bully da vida, né, o BW também que fez bastante resultado. Tem alguns outros decks que fizeram resultado que eu acabei não mencionando, né, mas são decks mais que a gente tá acostumado a ver, né, como o Heroico, como o Odmir Delver, o Odmir Fadas, o BW Pestilência de criatura, o BW Pestilência só com o Guardian de criatura também, Burn também fez resultado, e Zetscred também, um deck que tá bem forte, também fez 5-0. O que mais? O Familiar também, né, um deck que eu não mencionei, não mostrei nenhuma lista, mas também fez 5-0. Elfos também, né, o Seas for Cook aí fazendo resultado de Elfos. O Goblins Combo também, que é um deck que já tava aparecendo bastante, mas ali fez resultado. E eu acho que é isso. Acho que é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ah, o Monoblufadas, ó, não posso esquecer. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que o metagame tá num bom momento nesse pós-bun aí, que tá todo mundo testando coisas novas. Vamos ver pra que lado que ele vai evoluir, mas tá bem positivo, tem bastante gente jogando, né? Tá tendo o dobro de pessoas que costumavam ter nas ligas, isso é ótimo. Nos challenges também tem mais gente participando. Então é isso, pessoal. Vamos se animar aí, porque teve o banimento, eu sei que não é o ideal, né? Tem algumas cartas subtraídas aí que a gente gostava bastante, inclusive eu gostava bastante do Atog, mas é para o bem do formato. Beleza? Um grande abraço, até a próxima e falou!